Está bem, é do albanês. O Pedro Danas, 55. Olha, está aí, a live está agora aí no canal. Meto. Partilha. Passa o amor. O Astronomy é 67%. Ah, peço desculpa então. Peço desculpa. O Johnny Gaymoor. O Johnny Gaymoor é 40%. Jesus, que horrível. Danas, Danas, não está puto. No teu channel não está. Está no ar, isto é que ainda não fez. O Big Show está no ar. Não, já está, já está, já está. Johnny Gaymoor. Olha, mataram-me das costas, cabras. Vamos lá, agora vou ficar sério. Para não envergonhar as seguidas do Danas. Quem é que saiu? Danas, estás aí? Oh, estou. Então saiu o Johnny Gaymoor. Danas. Jesus, o que é que é isso? É um cheater. Seth Galman, foda-se. Mas ainda não aparece que estou lá. Dois minutos e quinze minutos e quinze minutos. Olha, quebrão, meu. Quanto é que está o Real? Um igual. E o Porto? Não sei. Está um zero ainda, pai. Espera aí, isto se calhar não está privado. Está privado. Está um zero, um zerinho. Agora está privado. Quais-te ver? Quais-te ver? O quê? Estava um zero? Sim. Se eu te disse, foi bem, não é? É um zero. É um zero. Quais-te ver? Fui bem nos meus resultados. Mas, queridos, já está. Já está live? Já. Opa! Of course. O Big Show está... Johnny Gamer. Não precisa me chamar de outro ou não? Foda-se. Já estou a carregar três nas costas. Verdade. Para lá entrar, mas que eu... Johnny Gamer. Oh, manda-me o link... O conecte rápido. Ah, esquece a bola. Eu mando. Eu mando. Eu já saí. Te mandaste? Yeah. Ah, não só faltas tu. Yeah, e faltam 40 segundos. Xis, isto é estranho, tipo... O som do CS não estava a dar, por causa da chamada... Ui, espera aí que está muito apertado. Ui, espera aí. Agora deu uma aqui uma coisinha. 35 segundos. Olha, mais um gol do Ascensio. Jesus. Já está? Outro gol? Não, não. Foi o primeiro. Outro gol do Ascensio. 10 segundos. 10 segundos. Calma, estou entrado, velho. 7, 6... Mas eu já estou a fazer logo. 4, 3, 2, 1... Eu estou a entrar. Eu estou entrando, mano. O jogo foi cancelado. O jogo foi cancelado. Fica PUBG. Não, não está bem. A sério? Estou já aqui dentro, mano. Boa. Oh. E... Uma forma de começar o stream, meus amigos. É que agora leva... É leva a ban, é mesmo idiota. Foda-se. Quanto tempo? Ah, deixa ver. Acho que é 30 minutos. É isso mesmo sendo premium? Acho que é 30 minutos. Claro que mesmo sendo premium. Vocês estão a me ouvir? Vamos jogar, deixa ver, vamos jogar. Tenho um FK, temos que ir matchmaking. Aquilo não disse quanto tempo aqui era? É 30 minutos. Aquilo deu uma bugalhada. O meu primo está a jogar. Ou o João? Ou o primo? O André. O André. Daí vai para um lobby. Já dei. Eu não tenho o Johnny nos amigos. Olha, 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 olha. É para subir agora. É para subir. É lá, misto. Que mapas de merda são estes? O inspector convivou-te. Olha, inferno não pode ser. Coverpass, cobblestone, treino. É só das 2 e mais o quê? Estão a ouvir? Mapas. Caixa? Ah, mete caixa. Tiraste? Aí, tu não tens rank. Oh, inspector. Não vou esquecer já contigo, precisamos de mais um. Ah, foda-se. A sério? Não, vou usar. Ah, não dá. Inspector. Pô, merda. É pá, só somos um PUBG até daqui a 20 minutos. Oi, aí está um gajo. Bota. Mete, mete, mete. Já dá? Bota. Sim, dá, dá, dá. Não, os mapas não, os mapas estão horríveis. Não, eu disse. Foda-se, está aí mapas de cobblestone. Estou-lhe já a dizer assim, agora é. Ele caga na saquilha. 17kg de bilão. Foda-se, mete isso a andar, carajo. Ah, já está, já está, já está. Espera aí, é que vamos levar. É o clássico. Acerta, 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 acerta. Foda-se. Caralho, ninguém joga matchmaking. Ah, deixa de ser. Agora tu és elitista, é isso? É. Eu faço parte da elite, caralho. Anda doeste. Claro que meti D2. Nada melhor com um D2. Ah, eu preciso de ajuda aqui. Ah, eu preciso de ajuda aqui. Família Pedro. O que? Família Pedro. A sala aqui da família. Vai deixar o Capitão Rocha. Algo ali com uma balinha que até vê as estrelas. Vai deixar o C. Esses das inimigos. Ai, olha para isto. Está tão forte. É para isto. Iba ir desgraçado. O que? É aqui uma AW. Não é mesmo? Olha aí. O paizinho, já te fodei. Capitão Rocha Sparrow Capitão Rocha Sparrow Capitão Rocha Sparrow Quem é que está a chitar já? Quem é que está a chitar já? Quem é que está a chitar já? A minha ele manda já a inspetor O gajo é Tuga? São todos Tugas Ele caga na saquinha É isso é Rádio Ruski Olha, inspetor leva a bomba para aí Vamos lá Vamos lá Alguém que aguente no long e depois põe o slant Eu vou por aqui E ninguém viu o O orta não? Não Vamos lá Vamos lá Tem um, bate Eu sei Calma, calma, calma Eu estou a ver as cortes Estão mortos já Mas era para ir lá ou era para ir lá? Está lá, está lá, está lá, está na plataforma Puxem, puxem, puxem Puxem, puxem, puxem Segurei uma porta que eu vou entrar com a bomba Eu vou para o tunnel, vou para o tunnel Obrigado Obrigado Caralho Não piquei a maluca Não piquei a maluca Eu tenho que comprar a terra 8, 1,5 e 1,5 e 1,5 e 2,5 Ok Eu atrás da porta e o caralho Estamos 2,5 Estão 2,5 O que eles vão fazer? Vão fazer exit frags? Estão 4,5 e janela Humm Arraaaacka, não faças poste É pá, não fui a MVP Está aqui o paneleiro do Diogo Branco, meu A ver a stream, camber vai com a faca Ah não Não vais treinar, não vais treinar PUBG, não Olha, enganei-me 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 O que é que compraste? 1,5 e estou com o scout 2,5 2,5 2,5 e o que? 2 passaram Enganei-me a comprar e comprei scout Deixa a short Está lá o meio Está lá o meio Está lá o meio Ai, a grande bala O cara de 1,2 já é de shot Escapé de dentro Está com a OP, não é? Olha, e o Benfas? 10 horas Estou f*** Fui ao estádio, né? Fui ao estádio? Fui ao estádio? Fui ao estádio Fui ao estádio Fui ao estádio Fui ao estádio Vou lutar depois de este ou de outro Adicinho a passar um omento Ooga-b Estão todos parados Um an A Já foi, puxei A Vou voltar para ti, vou voltar para ti Eu estou a soro Calma Jhonny, calma agora Ai, Third Force, eu não aguento ainda Eu não aguento a pressão da primeira pessoa Olha KTK, pode ou não Tem jogado Gooooooo É fazer aquilo que o Benfica não faz Falou o gajo que é salvo pelo... Tem jogado pelo WG? Pelo melhor do árbitro Hummm, tão bom Achei em primeira pessoa Aliás, terceira pessoa Passou um, dois Vou de louro, Tano Três, passaram três Dois long, dois long Está um maio Dois B, um maio Que barulho Deixe meter mais baixo Por isso não, tens a bomba Pega na bomba e anda Ouvi? Tem 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 Não faço barulho, não faço barulho Não faço barulho, não faço barulho Não faço barulho, que cabalão Anda, anda e cala Está com um galil, um galil no carro Está um carro, está um carro Ou não Não, não está nada, não está nada Andeja já Está um maio Estou quase em vida Tunnel, cuidado Tunnel Estou com um carro 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 Está ali? Estou com um carro Nós estamos treinando os 3 Eu vou imitar alguém Cuidado com a... Vou smoker Vou smoker a meio Está um do lado CT Aqui um está a cavaleira Ai flash, me queimado Foda-se Nada aqui Está a smoke long Olha aí, tentem apanhar ali É bom, você achou? Ah, está dado ali Está dado ali na rampa Dá-me um grande boost Foda-se Um long Deve ter apanhado a minha W Não, ele estava em baixo Como é vantagem? Estão a 10 de vida Estão a 10 Não é esse Ai, este cara limpou de tudo Estão no B Estava lá em cima Olha, sabes quem é que está aqui? O grande baixinho O pescador Como é que é? Hoje não foi a pesca? O menino? O Jesus? O que é o Jesus? Nobre cartas Porto Paz Vivo Pazinho Vivo 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 Faça um echo Faça um echo Não faça um borrubo Não mas caga Bora ver sem barulho Diga-lhe Leve uma flash Leve uma flash Eu tenho uma flash Depois pescaste outras coisas Vamos ver Não é preciso Eles podem olhar porque a flash não meus flash Faças barulho? Já estão de 30 cavalos Não vou ouvir nenhum Não vou ouvir nenhum Eu vou flashar Para Anda Estou o primeiro O homem da bomba Vai vai Cuidado Windu Foda-se Mas porque é que tu gritas comigo? Windu 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 Anda ali Não vai Não grites Não grites As pessoas estão a ver Pois assusta É que ele grita Tipo eu estou a ouvir a gritar Túnel Acho que estou ouvindo para as túnel Estão a gente tu não? Estão a gente na janela Estão a gente na janela Está mais um fora Está mais um fora Está fora saquinha Foi para ti ou Diogo? Acho que estava lá fora Esta foi para os meus viewers É isso? Não foi nada é isso É o forte que está a jogar Sou eu, sou abaixo E o irmão do Beto? O Beto já deixou a vida de certo Ficou-se a pesca Está o meio das carpas aqui agora Ninguém vai ficar a ver longe Cuidado longe Ninguém está no túnel Está tudo meio neste momento Estava a puxar o túnel Estava a puxar o túnel Estava a puxar o túnel Puxa o túnel Vai apanhar a minha W Está lá está Vai Estava a puxar o túnel 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 Começa a andar Olha para lá Começa a andar no segundo salto Está aí o gajo da W Vam ver Está ao Rambla No final não é o gajo da W Entrem dentro do site Não fiquem à espera aí Está tudo no short Estava para cá Tardado Está ao mago Então está ao mago Foda-se É mau É que eu não ouvi o gajo aqui Não morres, não mordeves Não morres É um gajo Não sei Se quiseres faz para o pé de mim É o outro Ah, quero ajudar Comprar o que? Vou escrever assim, acho que não consegues ver Deixa ver se eu... Seja esse time aberto É o PlayerUnknown's Battleground PlayerUnknown's Battleground Já começamos foi mal Peço um pause 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 Alguém peça aí Tá Pelo joguinho que o Rio Ave É pá, tu viste o jogo, Danas? Eu não o vi, mas tenho hoje lá Achei que parecia um bocado cagado, mas chegámos mal Primeira parte não existiu Ahm... Depois o Benfica tem lá uma outra oportunidade Mas nada de especial O Meicamp não existiu O Jonas não existiu Ah pá, e curtiste o carcanhar do Jonas? O Rafa... O Rafa... Foi uma golfinha, pá É claro Que merda O Rafa... Também é uma vergonha É uma vergonha, né? O Porto continua a ganhar um zero Ai... Ganda bomba O homem a chegar overwatch e mesmo assim tem uma verda É de gajos como tu que és muito preciso Oh bomba Oh Danas, que merda de título éias? Como assim? É mentira? Já vou com 8kg? Já vos vou a carregar? Na hora de começar o jogo Eu tenho 5kg, só tenho mais 3kg que eu Caralho Vamos chegar à bomba É assim a perder pontos que vão entrar ao Rio Ave Também quero dizer O Rio Ave, parecendo que não, ainda está lá em cima Aposto que se continuarem assim vão tirar pontos também ao Sporting e ao Porto Estão bem Este cara é tão Sportingista É que todos os anos começa assim, já viste? É que esta área é sempre a mesma A cantar de gal E depois acabam a dizer Eu nem sequer gosto de futebol Estão dois long Estão dois long Estão a meter uma coisa Eu também ouvi dizer A ninguém está no túnel O Guimarães é uma vergonha Man, alguém que vá para o B, por favor Para o túnel do B É a segunda vez que as cajas puxa Temos um a menos Estão a trabalhar o B Pronto, tenho a trabalhar Pronto, fico responsável pelo B Fogo Eu tenho Fire por site É, eles gostam Estes gajas lagartos de merda O que é que estão a dizer? O que é que estão a dizer? Estão a dizer Estão a entrar Estão a entrar, é só o lagarto Caralho Estão a puxar, estão a puxar Estão a puxar Estão a puxar Está ao meio Estou quase sem vida Estão a dizer Estão a ter para desligar Estão a porta do B Estão a porta do B Não está a porta do B Estão a porta do B Estão a porta do B Estás sozinho Eles vão para a short Eles vão para a short Onde estas para a short? Onde estas para onde? Para a short? Sim Quem é que ligou ai? Eu estou no short O short está aqui Cuidado que é o pato site, eu não estou no site Isto agora tenho de capa, já tinha mandado uma neide Já tinha mandado uma neide Não tenho nem me trocar de rato O meu rato de vez em quando o laser desliga Desliga um chito Desliga um chito Olha o ninja Isso é estranho O Ninja Tori Vá Taglia Toma Vá Taglia, devia ter ido para a rua Veja eu por acaso vi as noticias Fiz aí dos gajos A dizer que eles tinham comunicação do Sporting E do Porto Já andavam a fazer da chuva A arbitragem foi um bocado vergonhosa Agora? Olha a bomba, olha a bomba Olha a bomba, olha a bomba Verde, verde Qual o teu Diogo? Olha a bomba Olha a bomba, olha a bomba 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 Johnny, bote Não faço barulho Quero verão, já me fodeu Está aqui um no short Olha estou no B, eu estou no B sozinho O que é que estás a fazer? Vai recuperar a bomba Estou no B sozinho Estão todos na bomba Espera aí, não te puxar, deixa chegar Está aqui ou à minha direita Deixe sacar uma arma, vai à esquerda Entra aí nesse tunelzinho à esquerda Está aí uma à esquerda, uma arma extra Veja a W e tudo Veja a W também aqui Está mal duque, este inspetor está mal duque Para ter que explodir o teu gato Bota-me lá Gostas destas, Shano? É minha? Ah para já É que eles são burros Eu já tinha morto um gato pelas costas Já aboé É que eles são burros Eu já tinha morto um gato pelas costas Já aboé Passaram dois para o B Estão dois no long Estão dois no long, está um no pit e está um na... Estou a ouvir um barulho muito estranho Estão dois no long, estão dois no long, bora B, bora B Tomei B, tomei B Ok, eu dou-me de smoke Tens flash, mete-me flash por cima Não É, tenho, tenho, já foi Está à esquerda, está à esquerda Já vi Que caralho isto é? Não, não, não Eu deito bem da bala A mim? Um barulho Não, é pá, eu fiquei com medo por causa Do TK Vem um, John Vem, bora, bora, bora Boa bala, estão... Não sei se está cá o outro Fica na flash Blonde, em baixo, em baixo Ah, caralho Blonde, em baixo Não, 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 não Não, 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 não Planta, planta-me G Está aí em baixo Está aí, já está a esquerda Está aí, já está a esquerda Brum, brum, não te mexe Tá, vai, vai mexe, gato Podemos com a sorte, certeza É, esse é exatamente o rato que eu tenho Abaixinho Desculpa Tranquilo, tranquilo Mas onde é que este monte de esterro Consegues nos ouvir até? Ele está a fazer bugada Ah, inspetor Consegues nos dar a droga? Faz favor Ah, vais comprar a daily para ti Ah, nós vamos... Estão para mim? Estou, estou Ah, estão Não, não, não Não associei Alguém? Muito, muito habituado Pensam que eles puxam um blé, não Tem golinas, mas Estou a sair Estou a sair Estou a sair Tem que ter uma dor Estou a sair Estou a sair Quebrão do bote, burro para o caralho Ele está em meio Ele está em meio Estou a sair Ai, esquece Estou a sair Eu vou pegar uma granada. É um A. Que merda de puxa este minuto. Estão no S.O.R. também. Onde? Aqui no meio? Ah, está no meio. Eu estou ouvindo. Eu quero entrar no S.O.R. Eu quero entrar no S.O.R. É um A.O.R. Estão no S.O.R. O S.O.R. São dois meio. Um de cada lado. Não puxa sozinho. Estamos os dois. Estava à surta. Estava com fome. Estava com fome. Eu gosto de ver a brilhar. Obrigado. Por causa disso que eu morri. Não tinha piada. Grande arranjo mano. B. 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 L. C. C. B. C. 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 Coisas a stream, fazer sentido Ah bom, tu depois de streamar tens de ter um bocado de net Ah pá, não tens de ter grande net, mas... Impacta-te um bocado no jogo Tens de ter uma net 100 pelo menos no nível de upload Ou então a não ser que streams com qualidade de merda É pá, não faças isso, hoje estive a ver a Steam do Grims Até me doí aos olhos Que qualidade de merda Tá no meio Não estou a ver no meio Não estou a ver no meio Não estou a ver no meio Ah pá, eu estou a picar Costas, caralho Ah pá Ah Não grises Estou longo, meu Eles estão a puxando sempre, meu Eu também ninguém estava a ver Estava a puxar sempre Tens de ter que fazer tudo 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 Não é estudo Não é isso, caralho 2 no loading, 2 no Yes Fica lá no inicio da onda que fica a ver longa Agora fica acampado Eu vou para o túnel Alguém que fica a ver longa Não tem arma Tem 2 deagles Elas se puxam sempre Não mora nada É no long futebol Está bem Estou todo o sector Estou todo o sector Está aqui Está aqui onde João Estão a puxar short Mãe Ah Eu e o João estamos acampados no loco, para de longo Estão no meio Não vai puxar daqui não Eu até me assistei Puxa pelo saldo Ele já me viu, ele já me viu Vou vazar, fica aí Ok Viram a bomba, portanto, pelo menos dois vão já rodar para lá Tentam morrer, tentem morrer Puxa, puxa, puxa Tenta morrer, tenta matar mais alguém Vamos, vamos, vamos Vou comprar a W Eu fico a ver o long Queres que o flash? Alguém que tenham atenção ao... Queres que o flash? Não, eu fico a ver o long Eu vou ficar a ver meio, depois fica a ver o long Não vou picar Eu vou ver o short Eu vou ver o short Eu vou ver o short Eu acho que é a segunda Eu acho que é a segunda Eu acho que é a segunda Eu acho que ias ver o bem ou... Sim, sim, sim Eu não controlo Cabrão Cashback Queres que o flash pode picar? Grenade Cortes Já se smogaram Eu sei ganhar aí só o meio, mas não puxei muito Tá cá o meio, a W meio Anda cá, anda cá Calma caraças, achamos que eu tenho que smogar Vou ficar aqui a ver se este cara pica o tempo todo ou não O cara vai puxar Vai Ai, eu estou agora olhando para o... Chegar o macho ali Olhei para o coi Estão dois aqui, puxem meio, puxem meio Estão dois aqui Tira-lhe a bomba, João Tira-lhe a bomba Tira, pira, pira Vai Está aqui e smoke, mãe Eu tenho de smoke O cara está, João Mas e depois ainda Ai, o efeito terrível O que é isso? Tu tens só para despejar quando nos puxarmos Tirei 90, pah Porque se não estão os dois a olhar pro tunnel Eu ainda não tinha puxado Já estavas no tunnel Lá dentro Não, mas ele se pica a vent Um imaço move Filha da puta Caca no saco de merda Mas ele não me viu Porque ele não me viu Mas ele não me viu Mas ele não me viu Mas ele não me viu 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 Estão à direita Estou afastado 78 78 Estão dois no meio Dois no meio Estão a chitar ou não? Está nada Eu também faço Eu também faço Está aqui um Um short Aqui está 700 horas com as proezas todas Aqui está 700 horas com as proezas todas É o que está em primeiro Oh, como que caralho É o que te furou Sim É o meu trabalho Tudo bem, ele sempre Tens razão Isso é verdade É o que é isso O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Ok, o que é isso? Tem tempo, não tem tempo Inscreva-se Não fomos nenhuma vez Eles vão nos puxar logo a seguir pelo túnel e não sei o que O burro do bote Vou flashar a partida Vou flashar a partida Tá lá, flashar outra vez Puxar, tens de puxar São dois Foda-se que estou a fazer Foda-se que a dizer Foda-se Foda-se Vai ser foda-se Eu vou lá Foda-se Joga meio B Sim Temos dois dois já Um meio Não quer chegar Quem quer ir para o B? Posso ir Anda comigo Anda comigo Eu tenho um inimigo Dá-lhe o long, dá-lhe o long A ver o long, a ver o long Podes ficar mesmo a ver o long do site Põe no bot Põe no bot Põe no bot Põe, Jon Jon, podes puxar? Não, olha, os gajos ainda nem tinham visto, já me estavam disparando Oh puto, então, furam Não, olha o Sean, não Oh puto, e eu ta ninguém no B, né? Eu tava dentro do túnel Eles ainda não tinham visto, já estavam disparando Estavam disparando Só que é tudo chido Vão lá ver os comentários Põe no caralho A gente nem sequer tem que montar os dinheiros A gente nem sequer tem que montar os dinheiros Tem o Rost Sparrow E o Paisinho Tu chitas Paisinho em último lugar Mas olha lá eles puxam o tunnel Aliás eles puxam pro B Não está ninguém dentro do B O que é que tu olhavas pra onda? Cuidado John O que é que tivesse gente aí? Short Paisinho bloquear uma bola que nem sabe de onde é que vai Smoke Miss B Ai uff cabrão Estão a puxar Estão a puxar no short Estão a puxar no short Estão a puxar Estão a puxar Estão a manuar Estão a manuar cortes Pode ir para o pit Estão a manuar cortes Ora Viste? Não é cheater Não é cheater Não é cheater Oh foda-se Só cortes Oh Alexandre Tu viste o mesmo que eu não viste? Oh foda-se O que é que ele veste? Desparam pela smoke Puxa amarei Estão a fazer barulho Sim Pronto Fazer barulho E só existe aqui um bocadinho de nada que passam as balas, né? É chiii Deixa meter aqui Deixa meter smoke Deixa meter smoke Oh Alexandre Andá fora Andá fora Andá fora Eu acho que ele foi preso Eu acho que ele tem um bom Masih O que é que ele vai pegar? É chique O que é que ele vai pegar? É chique É chique Dêch O que é que ele vai pegar? Exatamente, eu não acho que eles joguem grande merda Porque... Mano... Estamos a jogar com um bot Está aí a mandar a letra? A gente a guiar também E ainda depois o cortesão está a cair na cena de cheater Claro que o gajo baixa seu problema Eu não vou deixar ele A próxima vez que eu já acho que é cheater Fica para ti O que o dizes 30 vezes não... Se achas que é cheater, guarda para ti Eu estive a reportar sem dizer nada Está bem, mas agora já tivesse para ir 30 vezes Que é cheater O dera? O dera foi quando começou a ser... Fica side-shot Fica side-shot Eu jogo... Estão a sur... Estão a sur... Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão 2 em 50 Calma, calma, acabou de flashar meio Flashei, cuidado Ei, tu não estás... Estás short? Cuidado short Não estamos sentindo ninguém no side Agora a gente short Cuidado calma, eu estou voando O que? Vão para ai dois no short Estás do short? Calma, deixa... Eu te digo Tá, W short também Calma, puta Um, dois... Olha, tira Um já puxou Vão puxar para ai, John Ah, não consigo ajudar quase um caralho Está um naquele cantinho gay Espera, espera, espera Está puxado já, está puxado John Está ao pé é ti E, cara Quem está te cair? Eu vou... E aí Você começa o pé... Não, não, não. Não vou, não vai. Não vai. É isso mesmo. Está aqui em cima já para ele. Right behind-the-end Não vai. Vamos lá! Veio! Espere lá! Estou afastado! Nunca vieram para aqui Não vi nada Vamos esperar no maré Está aqui ou não? Está um? Estou afastado! Vamos meter um fire nisso Eles estão aí no meio Estão a furar o meio Short! Está lá o outro short Eu matei um... Está lá o outro Uma short Só sabia que estava aqui um gajo Um dois Cheio Pode passar, pode passar Não, mas está um aqui em cima O que é vocês estão a puxar não? Temos smoke Temos smoke Não tem que ficar Não tem que ficar Um cinco Não tem que ficar Uma-se não é O meio está claro O gato long O bot está a puxar Gente longa O bot matou Estão jovens Estão a puxar Acho que não, mas esse cara puxou-me Estão no bolo do carro Estão atrás da caixa Fica no chão Estás a virmano? Estão longe, vou flashar rampa Eles ainda não passaram Eles estão lá no pit Eles têm que puxar Têm que puxar A base deles A base deles A base deles Está do lado do long Já passou para o long? Está aqui A base deles Faz um barulho, coração Está pelo LH para o LH Está aí para ti, é o corte Ele puxou-me, está aí para o B Está lá para o LH Devagarinho, mas está aí para o LH Está lá mandando o cu destes gás Eu quero que os LH Eu quero que o LH Faço o LH Tem que descanso A base deles O LH Tem que descanso Tem que descanso Tem que descanso LH Tem que descanso Os caminhos aí Eles possam buscar o LH Vou flashar aqui longe Estão aqui Eles nunca puxaram B Que timing, que fogo Não puxa, não puxa Não puxa, não puxa, não puxa É só um ou o que? Deixa-me apanhar uma pessoa Está na base dele Ai que mal, está no long, está a 20 Não, não, volta para trás Está na base O que diabos? Conseguiste matar o homem a 20 Eu não tenho tipo e posso disparar quanto mais Despeitado 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 Diz-me logo, diz-me logo Se eu houvesse, tínhamos picado os dois Só para o site O tunnel está a clear, não está? O tunnel está a clear O tunnel está a clear O bot andou aqui Ah tá, toda susto Eu disse o tunnel Não 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 Cuidado short Esquei Doente Despeitado 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 A bola vai ter que sair para o short Não está lá o corte, está lá o corte O short está a clear Calma, 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 não piques, não piques Temos a bomba, temos a bomba Sim, deixem-nos puxar agora, agora é só puxar Vocês fiquem aí, eu fico a ver o short Estou bem, short Estou bem, short Eles nem sequer vão poder ir para o B Acho que foi esta Bora-te, inspector, vocês têm NED Tá, sai tu Está a plantar Está a plantar Calma, calma, está sai tu Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Vou oito, vou nove Estou morto, estou morto Apanha, apanha, eu te vi Tente encontrar a W no carro, por favor Não faças a fuse Pode fazer Pode fazer Estou morto 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 Quem é que o cara está da direita? Não é a mim Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Não estou morto Estou morto Não estou morto Não posso jogar Eu jogo sempre ali Depois escondem-me ali para a esquerda O lão está a comer O lão está a comer O lão está a comer Haupt Vid Está Ta um Ah, não Tavao um aqui no meio Esse eu acho que tá o Túnel, ele tá o Túnel Túnel, vais estar vir, vais estar vir, porque eles a puxar, pode puxar Eu acho que tem smoke Porra É, mas eles a puxam a smoke Porquê é que estamos aqui os dois no meio, explica-me Ai eu vou para o B1 Eles estão a puxar por velas costas, olha o Johnny Cuidado ao entrar que eu estou acampado Tá um o que tem esse fono Dois Tem um T-Spawn A luma estava aí O gajo estava a T-Spawn do lado da pleta lá em cima Estão a ver? O que é do lado da pleta? O que é o gajo? O monstro Um tristeiro estava com esta arma Vamos fazer diferente Deixem-me jogar diferente no meio Mas estamos a jogar bem Continua Até eles nos mandarem em baixo Eles pensam que tu vais mudar Mas tu não mudas Se eles não estão a conseguir fazer nada Por que é que vamos mudar? Olha, vês? Se tivesse puxado não tinhas feito essa aqui Sou eu, cara Manda flash, manda flash, John Ah, pensava que as minhas mandadas Não, não posso ficar, estou surto Não posso ficar, estou surto Cuidado, cuidado, não fico chique, John Agora eu já não estou contigo Ainda tenho mais uma flash Vou ter smoke aqui Boa Joga safe Anda para o site, anda para o site, John Vai cá Ou vai por aí, ok? Está gente no long Estás a ver short, John? Eu não estou, eu não estou Eu não consigo ver Eu também estou a ver Flashar o long Flashbang Está um no long Estás o long Está um no short, este está a 2 Muito por aí Está puta meta Calma, calma Um do lado até fora Um do lado até fora Um do lado até fora Ele deve ter a SOR no site Pô Zez SOR não tava, tira ele 14 Volta Ok, já posso chegar de maneira diferente Posso? Posso? O que vais fazer? Eu vou puxar a SOR Posso puxar a SOR? Não se dá pra lutar Vamos lá Vamos lá E vai, vamos lá Estou aqui Estou aqui Estou em um tunnel Apenha o bot! Já está no site! Estava aqui um gajo! Estou aqui com uma flash qualquer. Não, não é short. Está no long. Estou precisando ficar a curutar. Está no long. Está no long. Está no long. Estou precisando ficar a curutar. Está no long. Está lá. Está no long. Está no long, está no long. Estou a vir. Bem. Para os meninos. É a W? Ah, ok. 13x13. Vamos. Troca a Xen. Vamos. Vamos, nós vamos. Realmente mute, mas é atrasado. Que engraçado, mano! Achei longa Olha o bot Coisa tá clear Tunnel clear, é longa Tá aqui um a puxar long É longa Tão aqui um gajo a porta, a cida do... 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 do túnel Tá short, não tá short Não Tá ninguém short Como que aqui? Tão aqui na zona do... Vocês, se eles passarem o túnel baixo... Tão a puxar já, tão a puxar já Dois Bomba B, bomba B, bomba B Bang Tempesa total aqui nos meios Para Pedrito Geralmente sempre que as cais diz isto, o levamos no cu Juro-te A última vez que ele disse isto O que é que estavas a fazer B? Tua espera Calma Eles são em scout, eles fizeram força Manda outra, manda outra Tua espera O que é que eles fizeram? Que p***s Eu estou com o voto, eu estou com o voto Fica ai, fica ai, fica ai Fica ai, fica ai, fica ai Fica ai, fica no ar Tão no short Pode sair de atacar, não? Tá gente short a puxar Tem gente no meio É só dizer que não avisem Nem a meia é V Está a W no short Está a W ao scout Tudo que é só um Man como é que é possível? Cuidado no meio Alfa e de espia puxar Alfa e de espia Vai para o site vai para o site vai para o site Vamos caralho vamos caralho Tu ai Não, um CT Pá, está um CT Boa, deram-lhe a arma Foi o bote caralho, não é lhe deram-lhe a arma Não é de chegar com o neve ai na mão, coração Mates ou não tem que tomar? Podes puxar puto, podes puxar Não, tu temos dinheiro, joga com o dinheiro deles Deploiando flashbang Boa Teste truque Joga outra vez no short, mas espera um bocado Não me des mega pux Teste truque Deixamos chegar a mãe, é o naga? Deixamos chegar a mãe, é o naga? Deixamos chegar a mãe, é o naga? Não, não é Não, não é Mas tu vais dar W Eu jogo longo Vamos, vamos Vamos Pai esta posição Pai, está a matar o bot E o bot ainda me dá TK E o bot ainda me dá TK Por tunnel Mota aqui Mota aqui Mota aqui Mota Mota me vê Lестa Mota aqui Mal Mota LLC Mota LLC Mota連ucky Mota LLC Mota LLC Mota LLC Calma, estou a ver, cortes Mantenha aí de short Estou a cortes Smoke cross long, não Bem, não assinado Estás no termo smoke, vou é da frente Opa, está o outro, está o outro Vamos ter flash, vamos ter flash Posso rodar? Não Não Passa o túnel Passa o túnel Passa o túnel Estou indo, estou indo Não apareças, não apareças O outro está bom, não está aí Vam, caralho Espetro gajos Comprei os deus Alguém debaixo de short Alguém debaixo de short Oh pute, bora Estás no deus short Ficas a ver long no site Desculpa Foda-se, estou pegado Está alguém em meio? Está um louro, está um louro ou não 2 long Foda-se, sai um pouco do B Para ver também o meio Porque não vou conseguir ver meio Flash long Eu não vou picar Aí, eu estou a flashar Está lá, está lá Está lá, está lá Está um mid Está para mid Ok, não deixa esse mega pick Estou a flashar meio Eu quero é que me vejas um shot Ahhhh, não te piques muito para short agora Jone Já me tens de smoke, anda a smoke Estou mal Não, por favor, por favor Vem Cuidado short Vamos para short Vamos para short Estou a ver long Flashbang Vamos puxar short Estou a flashbang Estou em flashbang Estou a short Estou no long Estou a ver long Alguém está a ver meio Está um CT Estou a puxar short Estou a puxar short Um passou ninja Sim sim, um está lá É bomba, bomba Acho que vai tentar plantar na smoke Não Está um short Está a plantar Estou a plantar Estou sur Está a plantar para short Estou a plantar Estou a plantar Estou a plantar Anda, corte, está no bus Ah pá, tirei 21 Ah pá, tirei 21 Está a plantar Cá, tirei 21 Fácil Fácil Estou a plantar A plantar Estou a plantar Estou a plantar Um bot O tempo todo Está com foda Tá com foda Estou a plantar Quase desde o início Olha, o valenceiro marcou GG real Falando dessa a capa Vou no cu de uma a capa, de duas a capas Para onde eu já que estou rank mano? Então isto como é que é? Dá para jogar mais um É melhor Mas desta vez joga lá Olha eu tenho uma chroma 3 case, uma spectrum case e uma gama case Não vale nada Não Não acho só a gama Não é spectrum Também tenho aqui 3 glove cases Não, gama cases tem bué Não vale nada Mas só posso vender daqui a um mês Espera ai, espera ai Vou abrir o faceta então Já meti um like agora Agora lá dá nós, é só o primeiro like Deixa-me ver Meteu o que? Já meti a jogar Já meti a jogar É o primeiro like pra gente Eu não percebi nada Eu não percebi nada Está aqui uma galera chamada Bárbara Lameiro Vai meter um like O PH O PH Quem é o PH? Quem é que são estes meninos aqui? O Diogo Branco? Consegues ver aqui? É o que? É que comentou ou? Comentou Depois o resto é o Ele jogou A doença Uma no que sei Estavas a dizer que havia aqui um menino Estava assim o que é? Olha temos um gajo na nossa equipa Que não vale merda nenhuma Ainda nem ouviu as ganhas Ele tem um feeling Ele tem um feeling Plus stack bro Percebes? Bem É para já tirou inferno Vou tirar no hook Já dei dois também Porra bruto tens sete pessoas a ver aí E isso Vamos ver os outros Maltinho metem um likezinho mano Então gostem Partilhem Subscrevam Seis pessoas Olha É melhor tirar os cobaltos do Prover Seis pessoas Um é o João Um é o Alexandre Outro sou eu Outro sou eu Outro sou eu Flávia Ela não é forte A Flávia não está a ver Flávia Está a jogar Olha Nem lá passou Em nenhuma Em nenhuma Mas diz para ela passar aí Dar um likezinho Manda-lhe mensagem Alessandro para ela passar Oh Danás Se jogares com ela terás títulos Mais vilas Lá venda para aqui Sérgio Vai já Pode ter metido Não sei como estamos nela Oh Deixas-te estar Vamos ver lá conectar Vá vejam lá Outra vez foi aquela brincadeira Que foi Connecting-se Exato vejam lá Reza que eu consigo entrar E o que é certo é que O título não estava nada Realidade Por acaso Não estava Não Deixas-te convencer pessoal Deixas-te Tem que mijar Já bem Não vai sair da caixa Não Não vai sair da caixa Deixas-te dizer assim Pessoal Toca aí É da like Eu Deixas desses Deixas desse caixa Olha Isto está a dizer caixa Mas é parece o mapa do Mirage Mas o meu eu estou no caixa Já estou dentro Com o inspector Tipo Diz caixa Parece o mapa do Mirage E o background é do Mirage Já estou aqui No grande mapa de caixa Aliás Só cá estou eu Com o inspector Vou já entrar Posso ir Vou fazer Vou jogar aqui a meta Os gays não entrarem Vou jogar aqui a meta Não O que é isso? No título da live O pessoal ali conhecia-me logo Ias logo ter mais 20 E era Põe a gente entre parênteses Assim Com Alexandre Virgílio E Vou já mudar O coisa O coisa Dá para mudar? A Miss Game Faz live diferente Alva Aí o pessoal vê que é o Virgílio E o conhece muito Olha Olha um gays aqui Ele diz assim É o doutor Matas ou não? Matas ou tenho que matar? Eu? Oi 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 Desculpa, amigo Não, não, não Ok Vamos pegar aqui Amigos Fazer blowjobs Muitos Tão bom Isso é um show de família Ei, isso é um show de família Ei, oi, 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 oi Ei, oi, oi, oi Ei, oi, oi Nos intervalos Não lembra? Os intervalos Tipo, oi, quando aquilo fazia Ai Era Era tipo Aqueles 30 segundos em que tinhas-te mandar o range máximo Vai te fuder, vindo a puta de jogos, oi, oi Ascensio 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 Faltam 10 minutos Foda-se O Real O Real pieces Ascensio 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 Can I talk to the game? Ascensio O que você está a fazer? 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 Não, não faça aquele cara, por favor É Romeno É o que? Não queria pegar um cara a larica Nós estamos a jogar prêmio Não, não. Vocês ganham com isso? Ganhas skill Mais importante Isso é muito relativo Mas para cá É assim, eu estou a dizer O que é bom é relativo Não, não, acho que tens de apanhar Apende o nível, se tiveres nível 1 Não pagam Olha não, eu já joguei com cada noob Ai os noobs não pagam Primeiro digo já Só para dizer isto O Alexandre é premium Ponto número 1 Olha o gajo no B Olha o gajo no B Ele vem Ele vem Há uma quantidade estúpida de Há uma quantidade estúpida de Não ouço um caralho Precisas de ouvir, precisas de matar Olha o DC É o maior São mais dois, falta Está mais um, não está mais um Estão a ir para o carro Carro, carro, carro Carro Ei, eu laguei todo Laguei todo É o maior Eu acho Estão os dois a pegar daqui Não, 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 estão os dois a pegar daqui Eu não sei Estão a ir 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 Estão forte Estão forte Ele vai morrer Ele estava a recarregar Quem estava a recarregar? Estava por aqui Estava estava Alexandre Havia uma arma para o homem Estão a puxar o meio 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 Estão a puxar agora Estão a puxar agora Estava atrás não? Não, foi Estava a levar a volta Está dentro do site Vendo a bola Está morto, está morto Cuidado do ICT Está dentro do site, dentro do site Esquerda, esquerda, esquerda Opa Cuidado Cuidado ventos Cuidado ventos Cuidado ventos Temos que chegar mais Estamos ali O Alessandro foi sem par Foi o gajo que fez Vou aumentar a puxar o smoke Para que? Porra Este gajo que acabou de matar É pequeno Sem as pessoas Estão a puxar o meio Estão a puxar o meio Vou dar força A força A força A força A força Eles não têm dinheiro Nós conseguimos comprar a uma mínima centena E eles não têm dinheiro Ai que falhaço Tu tens em mano É que é? Olha Cuidado com o puxo Você pode comprar? Sim, sim, dá força Sim Não dá, não consigo Fiquei mal, desculpe Vamos chicar o corpo Vamos chicar o corpo Ele está aqui a dar a espinho Está aqui os passos no ar Muitas já atrás com um bot Não estou a ver ninguém mais Estás nas ventas? Estás nas ventas? Estás dentro do site Estás dentro do site É pois, eu já sabia Onde é que ele está? Está tipo lá no lado direito Estás para o esquerdo Estás no lado esquerdo Vocês vão para as ventas? Dê-me ele para que eu tenha armado Pô, deixa ele ver uma bala aqui Está um eva no B site Você não tem armado, cara Não, 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 não Fiquei mal, não, não Você é o azul O que é? O que é? O cara foi meia aqui O verde Você é meia Você só está no lado E você pica a arma Vamos picar a arma Eu tenho uma killa e ele toma a arma O que é isso? Você decide para voltar O que é isso? Eu tenho uma killa Quando alguém lhe fala mais do que tu as frases Eu mando-lhe muito Isso é eu Não vejo nada, não vejo nada Estou relaxado Eu estou puxando a arma Estou desconfiança Estou de Bolsonaro Agora sou eu Tente plantar Conta-seption São de acordo com a arma A arma foi plantada Estão de acordo com a arma Tem um homem ali a ver aquela zona Estão em Evan Estão em Evan Estão em Evan Estão em Evan, sim Esconde aí dentro do site Esconde aí dentro do site O homem tem que... Ai esquece O que? Eu deixei o cara da sua 97 Eu teria escondido no outro sitio Não, não, não Não, não, não Eu vi que você O que? A bola de graça Não, não Não, não Eu fico na plaza Onde você usa a bomba, por favor Onde você usa a bomba, por favor Acho que mataram um onda aqui no meio Não mataram no meio Eu aumentei a bomba Olhem o meio Olhem o meio Mataram no Konecker Não me puxou, mãe O homem tem ali a bomba sozinho Não tem ali Onde você usa? Onde você usa? É, eu vou teu... Não, não, não A bomba sozinha Tem que puxar Puxar? Tem que puxar Tem que puxar Eles já estão ansiados Naurinfo, GG Vamos! Naurinfo, GG O que é isso? Acho que é no jogo Series Premium, 10 euros É sim Você coloca o meu Paypal Onde é que esse credo vinha? Está um vento rum Vou forxar um vento rum Não vou forxar short Vou forxar, 3, 2, 1, 4 Não está cá ninguém, não está cá ninguém Dois a puxar B Está um aí embaixo O cara está dizendo O cara está dizendo 1A, 2B Só está um A Está o outro Está lá o outro, está lá o outro Caraca então Não preciso de tão de ajuda Precisas de ir para o A Olha lá, estou aqui dentro ao lado O último foi o conector Acho que Mayday, Mayday Seja a certeza Mayday, Mayday Não, mas acredito Ah então que merda do pau é Mayday, Mayday O que ele está a dizer? Mayday, Mayday Ai o gajo está a dizer Está E está a dizer bem É estes gachos Não tem nada estes gachos Olha 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 O que é que se passou? Ouro 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 Olha Tá a cinquenta Tá a cinquenta Tá a cinquenta vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Jesus, já doeu Jesus, já doeu Jesus, já doeu Para ver Mid cleared Evan, Evan, Evan Tira-lhe 44 Oh, Deus Oh 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 Please knife Ok That's right Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Doeu um bocado O que foi? O que é? Boa vai Boa vai Oh eu vi o gajo com a Então ninguém disse nada Oh o que? Este gajo está a chegar Foda-se Então por que não o vi exatamente? Ninguém disse eco Então meu Diz alguma coisa Está a esquerda Epa, também está lá à direita Foda-se 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 Não, não fazes-te com o gás, por que não fazes-te com o gás? O homem não chega mais nada? Gamesense 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 Oh, ele já viu? Porto livre Gamesense 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 O reflexo do gás está terrível Agora dá para comprar Purple, pode me comprar algo? Ok, por favor Oh, cara Vai, compre, compre Não, joga isto Não, pode jogar um pouco melhor Com o que? Stay together Não, não, não Vou, vou ver, ver Dá um boost Tava com 30 frames ali atrás Majesticar? Ok Fiquei eu sozinho a ver, não é? É isso Tá vendo? Opa, como é que as gás não estavam a ver pela puta? Qual era a tua arma? Ai, não tinha arma nenhuma Ai, a cunca É, ele vai a rape de noite É, ele vai a rape de noite Ai, caralho, fiquei sem Tava com um homem ele Eu pesado Não, não tinha medo Vamos, vamos A próxima parada Vamos, vamos, vamos Pronto, a perder, talvez Ah, desculpa? Não, desculpa Desculpa Um eco Vamos, vamos Vamos, vamos Eu tenho medo Vamos com o gás Vamos com o gajo Não, não faço nada Vou baixar aqui na main Cuidado aqueles... Está um gajo no forte livre Tem uma flash mesmo com os dentes Presença no meio Presença no meio Dê-me um boost Mas depois precisar de gente lá na... Olha lá em baixo Por favor, querendo um boost mesmo? Acho que é uma flash Tem uma flash Matei meio Mataste? Foi onde? Cuidado meio, não está mais ninguém a ver meio Eu estou a ouvir a porta Está um meio Caralho, está um desmeio Foda-se Já baixei Deve estar um A Deve só estar um A Opa, como é que é possível? Foda-se 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 Não foi Já foi Já foi Está mais junto Está mais junto Está lá, está lá, está lá Você acha um retardado, caralho É bom Ganham Eu morto três caros Você não conseguiu a bomba Ter, que o Flanque Tu não helo Não éaboliche, você sai Eu duro um parque Tja, o Flanque Kill my friend Daniel collapsed Tofu Penta ai um bocado Ninguém ta a bem ver Calma não acho preciso Need clear Need clear Tem o verde, é o Alessandro Não podemos ver Está no connector Cuidado com a bomba Bom homem no meio Bom homem no meio Bom homem no meio Bom homem no meio Ok Calma 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 Deixa o garoto ir em baixo Deixa o garoto ir em baixo Hello Tem um aperto e joga Bom homem Bom homem Aqui está o outro Tem o connector, vai para o main Vai para o main Isso 1 no meio Bora, bora, bora Vai Vai Vamos meter rodas Tem que chegar a W Tem que chegar a W Tem que chegar a W Foda-se Posso me dar uma bomba, por favor? Não dei, não dei a bomba Não dei a bomba Não dei a bomba Drop a bomba Drop a bomba No Fuck you Fucking noob Are you suicide bomba? You have 3 kills dude And you're always dying first You should shut up And go play matchmaking Flapbang Está aqui um close Nas ventes Está morto das closes O que queriam fazer? Oh ventes a sorinho Oh ventes a sorinho Jesus, recupero muito bem Ok 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 Delete CSGO Fuck you Shut the fuck up Learn CSGO Get up With your brain I guess Point very low B Dead Minus 97 Good job Caralho O gajo não é russo O gajo não é russo O gajo não é russo O gajo é romeno Fosca-se O gajo sai daqui e vai vender tapetes Russo Russo não Romeno incrível Fosca-se Mas a gente acha que O homem dos molotovs Caralho Que estupe Olha o gajo A gente acha que o garoto A gente acha que está aqui Mas também estava um dentro do V Ele está dentro do V 2-1 B Vem esse round, por favor Raiway Calma, estou todo entalado Estão a puxar no... Não está a ver nada Estão no carro e está um highway Estava mesmo encolado Olha e pão Não mandes molly, caga no molly Ganha esta banda, vai Que incrível 5-6 Para não fazer o 8-7 Está aí mais a barulho, foda-se O fado Mas o que é, está aí alguém a cantar? O que é isso? Baixa no Discord Dropo aqui Pedro Para... Fission Dropei aqui uma... Alguém O cara disse que era preciso O time é irritado O parou Vem Dêem um yourself ём uma agora Então leioة Puxem, puxa Me mantem 2B aqui Bom né cara Bom né Você Você Obrigado Muito bem E você é tão bom jogador De reserva Obrigado Car Scouts Também Também Ele morreu a porta? Sim A key Ate Eu jogo em meio Ok Ai Jesus Eu posso fazer isso 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 Eu vou fazer isso Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso É igual Vai B Só se eles põem o jogo Vai B Green Orange Porque Estamos jogando em 3 Chil, Chil Chil, Chil Vamos Perdão Vai comigo Vai comigo Joga dentro do site Quem é o primeiro? Relaxa Relaxa Vamos puxar, vamos puxar Caralho Não piques para a água 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 Ah pás Jesus Olha isso Eu não piquei a água Chil, chila, chila mano Não estou a dizer que Ah f... E o chaninho Eu estava só a ver o gajo Aparece tal tal Não piques para a água Ele vai fora Ah, mas não piques para a água Quatro Ai que burro Ai jesus What the fuck are you doing? Até doi Até doi I'm defusing the bomb What the fuck Está vindo Okay They have the kebab Team Why come you the kebab Is it? What the kebab is new? Kebab is new Ballum has been defused like the counter-terrorists win Ai, put them in my ball We lost? We lost You haven't seen this? No Just click The best experience Is it a trick I've seen it One to two Está terrível isso 1 para 2 atrasados mentais Eu não percebi essa flash Olha o cortezão Aí está os gás no B Dream Team no B Outra 1 Outra 1 Tem gente na porta? Você tem VK na sua direita Detetive F4 provavelmente F4 provavelmente Carro o vento Há alguém que se... Cuidado da highway Não piques para a highway John WTF? O último dev vir vence Aqui está a puxar de 2-4-2 de novo Estão lá? De novo De novo John fica aí A cilindra aqui está Conecter 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 Cuidado com o carro O gás pode ir carro Ele não está aí John Ele está no CT Tempo Fave Fave Te mandaste minha fora Teste um Bull Eles vão comprar agora esta rota Fiquei um Drop Fave Treta O cara está acalado O gajo esteve a tentar o tempo todo Smoke Grenade out Bom gajo Não vás close, não vás close O cara está acion Não é que o caralho está aqui a W São 3, 2 Ops aqui 2 Ops, desculpe Oh Fugger Não importa Oh my Fucking Retarded team Tem que dar-me o teste de cais Toma Johnny Tome Tem gente naia Eu tenho fire Tá bem, tá bem Tens a bomba? Tens Esquerda, esquerda, esquerda Tens a bomba Tens a bomba Tens a bomba Ah, outra vez Eles não sabem onde estás Eles não sabem onde estás Puxem B, puxem A Eu tenho ar, queres drop Não percebes E a dação é uma petulita Agora tu ir, tu ir, tu ir Oh, mas estás sozinho, cara Eu tenho amigos, não sei como você Está a gente na porta, está aqui um gajo Está à porta, está à porta E aí, 3 Invento, um conho Eu estou aqui, dois são os vents, eu juro Vamos, vamos, R-B, R-B Vem, vem, vem Estão no meio, vento Já está a ir, já está a ir Está puxado Foda-se, puta que pariu meu Que nojo Estão a plantar Está a um site Está a um CT Ah, cabrano, tens uma CT Ah, opa Um damage, vai? Querem puxar outra vez já? Vamos já, vamos já, agora vamos Não, desculpa, vamos meio agora, vamos lá Vai então Ah, já vi, já vi Ah, não Não, desculpa, não Está caindo, está caindo Ah, está na porta, não Não, desculpa, não Não tem para isso Não lhe sorte nada Ux Não tem para que este atrasado mental mesmo Não tem para que este atrasado mental mesmo Está bem, está bem Está bem Ah 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 Johnny, compro um manda OU, por favor Eu compro diariamente a capa Alguém está aí Sim, sim, espera, ficamos aqui Está a smoke aqui Não tem nada de jeito Não faz nada, está indo bem VV Vai ajudar em um olho gostoso Vamos matar ele já Oi? GG Como é que esse povo me matou? Deixa-me ir ver com a W e pronto Não é, mas não é de jogo Passa em alguém não vai Manda o A e não vai Não foi pequeno disse Ele perguntou-te assim Quer uma minha? Quer uma minha? Eu vou a B, dê em Old Faça um stack A Joguem os 3 no A, ela vai jogar mais só Para dar força? Não, não, não Ah, é só porque é um gajo cheio de... Cheio de Nights Era eu que... Puxou Não, tá tudo, calma, não preciso não rodar Tá tranquilo O meio tá tranquilo aqui também Passos, passos main Ué, passos main Eu vou deixar ele ir para aí, rodar um bocado só Ah, fiquei preso Tá Ui, esta roda é nossa Vem, e a bomba? Ai, peguei todo, calma Tá no A Onde é que ele tá? Ah, tá Tocque Ficou a porcos Ficou a... Ficou a... Ficou a... Ficou a... Ficou a... Ficou a... Ficou a.. Not 可以 Ficou a... Ficou a... Ficou a... Ficou a... Bomba! Bomba! Acabam que eles podem retar John John, tens flashes para o meio? Não, não tenho flashes Estou aqui para virar Cuidado no ar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui a levar um bocadabala Não vacila Não vou ficar fazendo pico no meio Alguém dá a drop ao gajo? No meio Olha O Johnny Está aqui o Zé Pedro dizendo que tu és gay É verdade O nome é esse É verdade Porta Porta Pode dar para as costas Ele puxa o seu Oeste Deixa-me ir para ali Para a zona Está à porta Está à porta? Estou bem mais. João, está a subir a porta ou não? Ele não puxou, mas... Não sei nem que queres mudar o motivo da porta. Não foi nada, ele puxou um pouco. Estava meio escondido. Está na main? Você tem que ver. Quanto, por favor. Ele foi lá. Ele foi lá. Ele foi lá. Ele foi lá. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Laying down smoke. Flashbang. É bem, fecha, fecha, fecha. Pode vir, João, pode vir. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Estou para flash. Deploying flashbang. Um vento Outro! Outro! Vente Rumpa! Onde está? Johnny, mete a smoke Tá droga, tá droga Ok, é melhor Johnny, mete a smoke, por favor Ela está junto a smoke Siga, anda a smoke, Johnny Manda flash se tiver, por favor Tá gente porta Olha, acertaste no gajo Opa, o gajo soltei, mata-me Opa, o gajo soltei, mata-me Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa Mano, ele pôde e me atrapalou, então, f*** você Colocando uma granada Opa, opa, opa Opa, opa Sim, sim Sim, sim Me ensina, master Ela não é dupe Agora acertas, cara Colocante sua linha e vamos Sou um jogador de assistência Faleiros, Faleiros, Faleiros Sim, eu não faço isso por um vivo, não gosto de você Opa, o John caiu É, como o que é o next level? Passa main, passa main Carada main Estou fechado Estou fechado Come, come, come Ui, quase morri Estou fechado Estou fechado Posso morrer para a fire, não? Está ali a bomba, está ali a bomba Está aqui main, nasceu Está aqui, está aqui Não é flash antes Está lá, está lá Olha Olha, está toda a gente a puxar, ainda mais perdeu esta onda Não tem tempo Ah, foi É o que ela disse Hum, como ele deu um headshot, como é isso? Eu acho que ele deu um headshot, deu um tiro da capa na cabeça Estou fechado Estou fechado Não tem tempo Especialmente Não tem nenhuma Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Vais tão tarde Eu sou da minha A minha Forkleaf Forkleaf E aí Eu sei Mas eu sei Eu sei Ele também já está a puxar Eu consigo dar-te o meu MP Você leva essa parede? Estou trabalhando Estou a metir Estás a fralda Estás dentro do saco Estou a ir Estou indo Estás em mim? Mám! Vá para mim Estou! Estou! Estou indo Estou indo Vamos lá. Vamos lá Calma, tem a bomba, calma, calma. E o noob salve o dia! Olha, um gajo desconectado. Não deixe. WTF? Está bem. Está bem. Está bem, está bem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não está aqui. Cuidado mais, ninguém está vendo mais, cara. Pode ir, jane. Pode ir, jane. Vamos lá. Ninguém está no bico Ninguém está no bico Este retardado estava lá e voltou para aqui feito idiota Foda-se puta de autista Está lá ninguém Ih, opa Está no bico Está no bico Está no meio Está no meio Está no meio Cuidado meio Foda-se Foda-se Cuidado Arash Estou por aqui Vamos para o Pega isso Pode jogar se quiser Não, não, não Não risco que eu não te quito Não risco que eu não te quito Foda-se Não me queres petiscar Johnny, não smoke, vai preparar para a flash Não flash também Vai preparar para a flash Foda-se É aqui Foda-se Pelo menos mais dois Sim Foda-se 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 Tem que estar sozinho Foda-se 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 O ultimo pode estar aí, João. Cuidado. Estava aqui. Estava aqui. Estava na main. Está lá. Pode ir, João. Está nos fentes. Eu vou disparar para olhar para aqui. Calma, esconde. Calma, não custa. Ele tem que plantar. Tem que plantar? Sim, sim. Estava longe. Tchau, 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 tchau. Cach? Tchau, tchau. Ok. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, não. Tchau em uma main. Acho que ele tem um jade privado. Tchau. Tchau. Na main E aí pra trás Tá bom até Tá aqui a bomba pessoal É, eu pensei que o cara do vento era a main Cara, eu tenho a bomba aqui Tá um, tá um roof, mate Tá a avançar Tá na main, tá na main a entrar, a puxar, puxar já não Anda, anda puxa, é bom, vó, vó Vá no carro Vá no, vó Vá no, vó Vá no barulho Vá no barulho Vá novos Vá no barulho Vá no barulho Não ganha nem Vá no barulho Vá no barulho Vá no barulho Vá no barulho E aí Opa, vocês estão aí com merdas com fire O inimigo está sozinho no site Caga, caga, não vão, não vão Vê para eles, vêm para o café Opa, é isso aí Isso aí é fácil Opa, onde é que eu morri? Eu morro em trás das ventas Tá lá, bomba, tá lá Pô, só morri para tudo Sem matar nenhum Ele está até pedir boost na venta Agora não, agora não Alguém te parou para ir Para o site É um site, então não Cuidado que vai, acho que vai um das costas Eu quero ir Foda-se Esse game já ganhou burra Foda-se 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 Eu gosto Astro, jogou lá no mar Left, you dumb bitch Jesus Estão cá Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá Está cá, está cá, está cá Eu estou lá, não estou a sentar aqui Eu não estava a ver Está cá Lá está? Sim Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá Fecha o outro Stairs, Stairs Eu estou lá, eu estou lá Ah não, foi Stairs Stairs O que vai ganhar? Não é Stairs, mano Por que você não quer ganhar? É uma outra vez Fácil Oh não, não Um Fire aqui agora Estão lá Estão lá Estão lá Estão lá Tive aí Estava a menos 40 Eu estou a 13 Ele saltou para cima Ele saltou para cima F*** Top 16000 Estás a nível 5? Não, ainda não, estou a nível 4 Mas faltam Para aí Para aí os 3 jogos Para eu evoluir 2 ou 3 jogos Sim, evoluir Está bem Vou desligar aqui esta Está ninguém, na altura ainda estava aqui Estão 2 pessoas e eu sou o Morelos Pronto, sei daqui para o outro Eu deixei de ver já